Alguém, meu cunhado, encontrou suas duas raquetes, ele tinha o centro de reciclagem, e as duas não funcionam, não funcionavam. Aí, eu conceitei a cor de laranja, fiz ela funcionar, mas ela tá fraca. Ela, no outro vídeo vocês vejam que o estalo dela tá bem fraco. Ela mata dois, três mosquitos e os próximos ela só queima eles bem devagar. E mosca ela não consegue matar. A mosca até leva um tranco, mas ela sai. O defeito maior encontrado foi nessa chave, onde tem o acesso humano. E na chave que você aperta o botãozinho ali, rebentou a solda aqui. O resto dela até que nem tava tanto. Nessa cor de laranja, nesta azul, tava os três diodos pifados e mais um transistor que tá aqui embaixo. Eu troquei todos os diodos, consertei as trilhas quebradas aqui, e o transistor tá pifado. Aí, eu arrumei outro transistor, que não tinha o mesmo do número dali. Coloquei um paralelo, só que ele acabou pifando também. Mas, de momento, eu tô tirando um pouco de peça dela pra fazer essa daqui funcionar. Como vocês viram lá no outro vídeo. Logo, eu vou modificar ela pra fazer ela dobrar a carga elétrica. E aí, eu vou fazer ela dobrar a carga elétrica. Obrigada.